Quando a gente fala em YouTube, você precisa estar super, super ligado que o YouTube é uma ferramenta extremamente poderosa. Ô, Gi, por que o YouTube é uma ferramenta extremamente poderosa? Porque ele é uma ferramenta que te permite crescer no longo prazo. Eu vou falar mais para você sobre isso também. Mas eu não posso deixar de falar para você que quando a gente pensa em internet, muitas vezes vendem para você, vendem para mim, que é um jogo rápido, que acontece super do dia para a noite, e não é assim. E quando a gente fala ainda em YouTube, o YouTube te ajuda a fazer uma carreira em ascensão, se você usar do jeito certo, óbvio, e constante. Então, último, dentro do vídeo. Dentro do vídeo, tem o roteiro UAU. Ah, como é que eu monto um roteiro UAU do vídeo? Já falei disso no encontro UAU, num dos passados. Então, ó, conteúdo complementar para você assistir, encontro UAU 62, roteiro de vídeo. Então, tem o jeito de você fazer o roteiro do vídeo, tem o jeito de você se expressar diante da câmera, tem o título, que tem que ser estratégico, o título tem que ser como a pessoa busca no YouTube, não do jeito que você buscaria, do jeito que o seu público buscaria. É sempre sobre o público. A capa tem que ser estratégica. Por que, Giki, a capa tem que ser estratégica? Porque quando a pessoa digita lá no YouTube, como receitas para emagrecer, vão aparecer vários vídeos. O que vai fazer a pessoa escolher um ou outro, não é a quantidade de visualizações, porque senão nenhum canal nunca cresceria, só os grandes cresceriam. Não faz sentido, né? Mas é a capa. Então, faça uma capa que faça com que o público toque, clique, para assistir. Esse é o poder da capa. Depois, dá uma olhada nas capas do meu canal para você ter aí várias ideias. É várias ideias, né? Para copiar, tá, família? Tags estratégicas. O que são as tags? As tags são as palavras-chave de busca, são as etiquetas de busca. Então, quando a pessoa digita no YouTube, lá no campo de busca aberto. Como emagrecer? O YouTube vai trazer alguns vídeos. Receitas saudáveis? O YouTube vai trazer alguns vídeos. Erros da alimentação que engordam? O YouTube vai trazer alguns vídeos. Se dentro do seu vídeo, você for falar sobre esses exemplos que eu acabei de dar, usa essas tags. Por quê? Porque é assim que o público busca. Então, você potencializa a sua chance de ser buscada. De ser buscada, não. De ser encontrada organicamente. Lembra que agora há pouco eu falei para você quais são as palavras-chave do seu canal? Maravilha! Cada vídeo, você vai fazer o exercício de qual é a palavra-chave desse vídeo. Por exemplo, desse daqui. Quais são as palavras-chave desse vídeo? Eu escolhi tags para ele. Na verdade, como é uma live e fica só 24 horas disponível, eu não estou mais fazendo isso. Mas quando vai para o canal de esquerda oficial, eu faço isso. Vou deixar o link do canal de esquerda oficial aqui embaixo para você ir lá dar uma olhada. Tá bom? Inclusive, tem uma extensão. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Você pode instalar no seu computador, na sua conta do Gmail, que chama TubeBuddy. Que você consegue ver quais são as tags mais bombadas do momento para aquele tópico em específico. Ajuda. Não fica dependente disso, mas ajuda. Tá bom? Então, as tags estratégicas. Beleza. Já sei o roteiro do vídeo. Já escolhi o título. Já escolhi a capa. Já sei qual vai ser a capa. Já sei quais serão as tags. E agora? Agora você vai fazer a descrição do vídeo. Porque lembra que o YouTube está ligado ao Google. O Google lê palavras é extremamente poderoso. Pois é. Apesar que agora ele lê o que você fala, transforma tudo em legenda. E ele lê isso também. Então, não adianta você fingir que você vai falar de tal coisa. Você tem que falar de tal coisa de verdade. Tá bom? Senão, inclusive, você pode ser penalizado. Mas, enfim, você fez o título, escolheu as tags, pega essas tags e monta a descrição. É como se você falasse, bom, é um jogo de palavras cruzadas e essas palavras têm que estar no meu texto. E aí é essa descrição que também vai te ajudar a ranquear. Que vai te ajudar a ser sugerido pelo próprio YouTube. Por que fazer tudo isso? Porque o YouTube está ligado ao Google e a pessoa busca por tal tema, isso potencializa que você seja encontrado. Família Uau. Vou falar para você aqui, do fundo do meu coração. É um conteúdo técnico, é um conteúdo denso, é um conteúdo que super funciona. Quisera eu que alguém tivesse falado isso para mim lá atrás, quando eu estava começando, quando eu estava perdida, sem saber o que fazer. Essa estratégia funciona, essa estratégia levou o canal de esquerda a crescer mais de mil pessoas organicamente por dia. E aí, por último, eu vou falar uma coisa para você. Se você vai fazer vídeos que eles duram aproximadamente oito minutos, faça vídeos que durem aproximadamente oito minutos. Ah, vou fazer uma live de uma hora e meia nesse mesmo canal. Não faça. Vai bagunçar o algoritmo. Pergunta como eu sei disso. É, aconteceu comigo. Então, tanto que se você analisar agora, a gente tem um canal de esquerda oficial com mais de 760 mil inscritos. A gente tem um canal de lives, que é onde eu faço os encontros usual agora aqui com você. Aí a gente tem um canal de cortes, que são vídeos curtos, um, dois, três minutos. Para quê? Para não bagunçar o algoritmo. Então, se você quer fazer lives e vídeos, eu sugiro você ter um canal de vídeos e um canal para as lives. E aí, tudo isso que eu expliquei, você vai usar nos dois canais, tá bom? Agora, se você quer ter um canal só de vídeo, beleza. Mas aí os vídeos, eles têm que ter aproximadamente a mesma duração. Eu sei, eu sei, muita informação, mas eu quero que você cresça, eu quero que você brilhe, eu quero que você viva hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. Família, Uau do meu coração, por que foi importante esse encontro, Uau, de hoje? Comenta aqui, eu quero ver a sua mensagem. De verdade, é uma aula que os meus alunos da comunidade, Uau, estavam pedindo fazia tempo. Está aqui, toda atualizada, fresquinha, com as novidades para você. E aí, eu já vou responder uma das perguntas que possivelmente podem aparecer. Mostra a tela, você fazendo, onde que clica, onde que fuça. Gente, às vezes o YouTube vai atualizando a plataforma. Então, se eu mostrar para você onde que clica e fuça hoje, daqui a um mês, pode ser que tenha mudado o lugar do botão. E aí, você fica preso no lugar do botão. Abre o seu YouTube com tranquilidade, vai fuçando, permita-se. Ficou com dúvida? Posta dúvida no nosso grupo secreto, que eu vou responder para você e toda a família Uau também. Tá bom? Mas não fique travado, não. Vai lá e entra em ação. Lembra, o YouTube é extremamente poderoso. Eu quero ver você crescer. Não está ainda no meu canal do Telegram, onde eu sempre mando as notícias em primeira mão. Vou deixar o link aqui também. É um canal aberto e gratuito. Eu sempre mando todas as novidades por lá. E eu vou amar ter você lá, recebendo todas as novidades em primeira mão. Ó, um beijo. Aproveita. Aplica tudo isso aqui. Use mesmo, porque o YouTube te leva a ter resultados incríveis. E quer saber? Você nasceu para isso. Beijos. Eu te vejo no poder da presença ou segunda-feira que vem. Tchau.